Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Galera, estamos aqui com dois malucos. A hora que você chega na rampa, dá aquele It's Now or Never. É agora ou nunca, é isso? É, It's Now or Never, do or die. É isso aí, It's Now or Never. Não dá assim uma dor de barriga, alguma coisa ali. Diz que é bom comer um caqui antes, né? Porque daí prende o intestino, é verdade? Só caqui. Só caqui, hein? Entenderam, né? Fica aqui comigo essa noite. Grande Rogerão. Bom, você está sabendo aí que eu estou meio fora da mídia. Eu queria fazer uma dobradinha aqui. Você não queria ser a Priscila Presley? Uau, mas eu tenho o meu Ralph Presley aqui. O Elvis se deu mal de novo. Ah, mas eu adoraria, viu? Não, não, não. Eu quero ser a Priscila Presley. Eu quero ser a Priscila Presley.